Salve, salve rapaziada, me chamo Felipe Gaspar e hoje eu tô com quem? Johnny MC rapaziada, eu mesmo, eu mesmo E voltando aqui a sessões de entrevista no meu canal, mano Eu queria saber a sua opinião e o porquê que você não foi pro Nacional Porquê você não disputou esse ano ou se pretende ainda disputar alguma etapa final? Cara, não, eu não disputei porque, tipo, eu tentei já há 3 anos, tá ligado? E os 3 anos que eu tentei ou me roubaram ou, sei lá, aconteceu algum bagulho, tá ligado? E Nacional é uma preocupação, Nacional, tipo, é bom quando você tá desde o começo do ano É, motivadão, batalhando, batalhando, batalhando Não que eu ache que eu não consiga chegar no Nacional Muito pelo contrário, eu acho que sim Mas quando eu precisei que o Rio me apoiasse, não me apoiou, entendeu? Então, tipo, eu acho que agora, quem for, que seja bom e que garanta o Rio Tô com preocupações maiores, fazendo som, correndo atrás do meu sonho mesmo, tá ligado? É isso, Nacional já foi, é Nacional, tamo junto Mas quando você fala do Nacional já foi, tá falando do sistema de batalha toda ou... Não, Nacional só, Nacional, Nacional Batalhar é batalha, batalha é bom, mas Nacional é aquela parada que... Tem que tá focado, né? É, tem que ter foco, entendeu? Eu sempre tenho aquelas pessoas que tão mais focadas do que você, tá ligado? Desde o começo do ano correndo atrás, eu tô correndo atrás, desde o começo do ano fazia som, tá ligado? Adiantando o meu trabalho, pensando no meu futuro, tá ligado? Não pensei no Nacional em nenhum ponto, então é que... E mano, me perguntando agora, qual é o foco do Johnny MC, tá ligado? E qual é a diferença do Johnny de hoje, do mesmo Johnny que a gente conversou um ano atrás na entrevista no canal? Pô, na última entrevista o Johnny tava pensando em fazer, tava com os projetos na cabeça, já tava com os projetos em andamento, já tava com os projetos na rua É, qual o projeto tá na rua já? Eu tô perguntando aqui como se eu não soubesse, mas a gente trabalha junto na Tank Family Trello E qual dos projetos que você mais gostou, até o que saiu por um momento? Pô, já saiu na Tank Family, saiu Atlanta, saiu o Família, no meu canal saiu Só da Nóis Tem mais alguns sons gravados pra sair, no caso domingo agora, não sei se depende quando vai sair esse vídeo Mas no domingo, no caso amanhã, tem um som pra sair também, a noite que eu gosto um pouco do som É, e é isso, o som que eu mais gostei foi o som da Nóis até agora Mas o que vai vir ainda, tem mais, tem os sons que eu gostei mais aí E mano, pegando esse gancho, muita gente, algum hater principalmente, fala que o pessoal faz reação, etc e tal O som que vai sair agora no domingo, você fala um pouco sobre isso, em Parcelada da Mente Mas em entrevista, mano, o que você tem a dizer, tá ligado? Sobre as pessoas que falam que você não tem capacidade e apenas faz reação dos trabalhos dos outros E te critica por fazer reação E queria que você faça um pouco também sobre esse mercado, sobre esse mundo de reações e o porquê você faz É, react no começo é bom, vai conhecendo mais o público, vai entendendo mais o que o público gosta É bom pra abrir a mente o react E também é bom pra subir o canal, entendeu? No começo era isso Depois disso o react começou, entendeu? A me gerar portas E o react é muito bom pra mim, tá ligado? Eu gosto muito de fazer react, eu ganho muito fazendo react E as pessoas que falam, tipo assim, falar sempre vão falar Mas os que falam são os que estão dentro do quarto trancado Só mexendo no computador sem fazer porra, remonstratado pelos pais Ou são aqueles que trabalham e não ganham a metade do que eu ganhei em duas semanas Então, tipo, eu não ligo muito, tá ligado? Eu gosto de me preocupar com o meu, com a minha família, com quem tá na minha volta, tá ligado? Eu gosto de... Tipo assim, todo mundo vai falar de você Só que você que vai saber se você vai dar ouvido ou se você não vai Eu normalmente só dou ouvido pras pessoas que eu me importo, tá ligado? Se as pessoas me importarem muito, aquelas pessoas que eu gosto Se falou algum bagulho que eu não gostei, vai bater no meu coração, na minha mente, tá ligado? Eu vou ficar realmente muito mal Mas quando é uma pessoa que eu cago, tá ligado? Aprendi muito a cagar pra essas coisas É, mas pra aprender a talvez não se importar tanto com a opinião de terceiros Eu, às vezes, confesso que me importo, às vezes, pra caramba Cigarro orgânico E uma pergunta que eu queria fazer, mano Quando eu te conhecia, três, quatro anos atrás, começou a trabalhar junto Você não tinha tanto esse preparo, tá ligado? É, porque é aquela parada, soma na cabeça, que você aprende E tu acha que foi essa experiência de repetição aí, de haters, de ataques Que foi o que você fez te amadurecer a esse ponto? É, porque é aquela parada, né? O que não te derruba te faz mais forte, né? Então, tipo, eu apanhei, apanhei, escutei, escutei Tipo, já aconteceu de tudo na minha vida, tá ligado? Já perdi parente Aí ia pra batalha e escutava besteira, tá ligado? Já ganhei batalha e falaram que foi roubado Já me matei pra ganhar e roubaram o ponto MC Já fiz um bagulho e ninguém quis ver o que eu fiz de bom Foram tentar achar o que eu fiz de ruim Então, tipo assim, já passei por muito bagulho Tomei bastante na cabeça E você vai aprendendo Você vai ficando cascudo, cascudo E vai aprendendo a não cometer os mesmos erros, tá ligado? Então, nos mesmos erros eu não caio, mano É, Johnny, hoje eu reparo que você teve uma grande mudança, um adolescimento Pô, tu já batalha faz quatro anos, já tenho diversos tipos de batalha, tá ligado? Então, eu queria te perguntar primeiramente É, a pergunta sobre aquela rima Quantos nacionais você tem? Hoje você não foi disputar essa última disputa, tá ligado? Não, eu tô cagando já Hoje tu já caga pra isso? É, eu tô cagando Mas isso em algum momento já foi... Já, já, já foi chato já Já foi a época que foi chato No começo era muito chato, depois ficou muito, muito chato Outro tempo foi passando ficando mais chato Mais chato até o ponto que foi irritante Aí até aquela hora que você olha assim, entendeu? Irritou, você não se importa mais, né? Ah, tranquilo Até a hora que eu não me importo ainda E, mano, sobre você e o Orochi apresentaram a batalha E foram jorados aí nessa edição Muita gente ficou surpreso por vocês dois estarem no mesmo ambiente Sobre essa treta, mano, existe ainda? Treta que a gente faz é o público, tá ligado? É ele pro trampo dele ou com o meu, tá ligado? Mas nós se tromba É a mesma coisa Para lá, começa a falar várias coisas Relembrar as paradas da praça É, gastar Quem tem mais batalha é pra juntar sonho Então o show de gás Daí ele vai e joga o bagulho nacional A gente começa a falar o bagulho de som Gasta o bagulho de canal De grupo que foi pra puta que pariu Todo mundo rindo a porra toda, tá ligado? Vai começar a beber, ele rouba o meu copo Rouba o copo dele, é isso mesmo Validade zero nesse sentido Não, nada a ver Já estamos começando a bolar um bagulho já Pro futuro já Tá ligado? Da melhor forma E é isso Tamo bem, tamo suave E muita gente chamou de invejoso, mano Durante muito tempo, tá ligado? Tu acha que condiz O Johnny de hoje Olhando pro Johnny do passado Tu acha que condiz As coisas que você falou Mano, no passado eu já achava o Johnny de hoje, tá ligado? Hoje eu acho mais o Johnny de hoje ainda Só que aquela parada, né? No passado eu me importava Hoje também eu não me importo mais Que tipo Quando você começa A gravar, gravar Gravar, gravar Gravar Começa a conhecer tudo Começa a rodar tudo Começa a ver que as pessoas que você Respeita pra caralho Te respeitam, tá ligado? Então tipo Certos comentários Meio que não valem de nada Já teve alguma pessoa Que você, pô Gostava muito Quando você bateu de frente Conheceu E você Ficou surpreso da pessoa te conhecer? Sim, o Dom L O Dom L O Dom L Eu bati de frente pro Dom L Falou comigo na aldeia Os caras da DL, tá ligado? Salve DK, tá ligado? Salve Lodge também Matuei aquele dia Ah, é o Matuei Aquele dia me surpreendi Que a gente abriu a porta A pessoa comendo Não esperava do mundo Tava lá Outra pessoa O Murilo Couto, tá ligado? Máximo respeito O Murilo Couto Fiquei de cara também, tá ligado? Eu conheci o Murilo Couto O Murilo Couto pediu tua opinião Aquela polêmica lá Puxando o gancho Era meu fechamento Rapaziada, não tem o Whatsapp do Murilo Couto É a pessoa mais caralhada da face da terra E a foto do Whatsapp dele nele É um cara que aparece frio Só pra tu ver como é de cara já é O nível, tá ligado? Ele é rovão, né? Aí ele fez o react Tipo, impediu minha opinião Se soltava ou não Será muito racista, tá ligado? Só que era racismo Quanto a Branco, tá ligado? O racismo dele é reverendo Eu não entendo É racismo contra a Branco, contra a Rico Esse racismo é legal, é engraçado Não entendo esse cara E mano, sobre racismo Você conseguiu botar um dos primeiros vídeos em alta Primeiro react do Brasil em alta E também foi o primeiro react do react Foi uma maluquita que a gente fez E foi a trita sobre Gustavo Lázaro Eu queria agora, passando o tempo Perguntar, mano O que você achou sobre aquela trita Os pontos positivos, os pontos negativos E se mantém a mesma opinião dos vídeos Está tudo ok E sobre tudo isso Eu contei a parada Fiquei tipo, achei ridículo E depois eu comecei a achar mais ridículo, tá ligado? É a quantidade de pessoas que estava tipo Meio que Apoiando, tá ligado? Falando que era vitimismo Caralho, eu fiquei meio puto com essa porra E no começo ninguém Estava todo mundo Não ia pensar É vitimismo, é vitimismo Que não sei o que Tudo bem Aí ele foi lá Caiu em cima dele lá Tá ligado? Os negros raiz caem em cima dele Aí ele foi Ficou de chororô Falou que tinha se arrependido Depois foi lá Gravou react do react Desarrependeu Falou merda Caralho Aí tudo bem Aí depois foi O Jonga pegou e jogou no Twitter Tá ligado? É, o Jonga se manifestou O Jonga pegou e se manifestou Quando o Jonga se manifestou Acabou mimimina Era mais chururu Não era mais nada Aí foi todo mundo contra ele de novo Tá ligado? E eu não entendi Eu não entendo esse bagulho Tá ligado? Acho que Eu acho que Tua opinião aí vem de não é valorizada Por eu ter raiva de você É, eu não entendo Tem um público que é meio Sei lá Meio contra Meio louco Tem um público que é meio louco Tem uns hatersinho que é muito Sei lá Doente, né? Acho que se for na psicóloga A psicóloga fala Não, você não tem jeito não Interna, tá ligado? Tem uns que são muito loucos É bagulho de internet Essas paradas Mas é isso Eu achei ele tipo um cara Muito bosta, tá ligado? Acho que ele merdinha Como pessoa, tá ligado? Pela posição dele, tá ligado? Pelo jeito dele Pelo que ele fala Pelo que ele fala Pelo que ele fala Não acho que Sei lá Não seria uma pessoa Do seu convite social, tá ligado? Nunca, mano Nunca porque Não se encaixaria No meu convite social, tá ligado? Porque você Você vê racismo no olhar, tá ligado? E você olha pra cara dele assim Tá ligado? É a pessoa que É foda É foda É de verdade É, ele alegou algumas vezes Que não foi racista Mas teve atos Então é foda Aí depois fez um vídeo Zoando o lixeiro Ah, não fode, porra? O lixeiro até entrou em contato Na produção, tá ligado? É Pegou um lixeiro pretinho Foi zoar o lixeiro Ah, foda Ele é em cima Tem um cara no YouTube também Muito maneiro, tá ligado? E ele acabou entrando em contato Nessas semanas também Porque Perguntando se faria ou não um vídeo O que eu achei A via da opinião, tá ligado? Ele acabou lançando um vídeo Bem interessante As pessoas, às vezes, chamam de esquerdo Minha opinião, tá ligado? Às vezes eu posso dar uma opinião Que a pessoa de direita Vai falar assim Caralho, gostei E a pessoa de esquerda Vai ficar puta Como eu posso dar uma opinião Que a pessoa de esquerda Vai gostar de direita Vai ficar puta É problema de cada um, tá ligado? Eu tô cagando Pra esquerda e direita Eu não tenho esse bagulho não Isso pra mim é verdade Pra fechar Muito obrigado a todo mundo Que acompanhou esse vídeo Até o final Me chamo Felipe Gaspar Dá as considerações finais Passa nas redes sociais Nos canais Rapaziada É verdade, JohnnyMC Tá ligado? Meu canal é MC Johnny Oficial Procura lá Que vocês vão achar Instagram JohnnyMC Oficial também Procura lá Que vocês vão achar Facebook Vocês nem precisam procurar Porque eu não mexo mais naquilo lá não Mas se vocês forem procurar É Jessica Jonathan Ferreira Salles Deus me livre É Twitter Eu tenho um Twitter fake meu aí Mas pode seguir também lá Porque eu mando ele postar as coisas pra mim Qual o nome do meu Twitter fake? Ah, você vai achar É o fake O que você achar que sou eu Não sou eu É fake Mas pode seguir lá Como se fosse eu Como o moleque é legal Ele posta as coisas pra mim Mas ele é branco Ele é branco, bro Ele é branco, bro E é isso aí, rapaziada Máximo respeito Tamo junto JohnnyMC é nóis